Para saber se está em malha, basta consultar na página da Receita, no portal do ECAQ, o status da sua declaração. Entre com a sua conta GovBR e terá lá o meu imposto de renda e visualize todas as informações e se há alguma pendência na sua declaração. Havendo alguma pendência, verá também qual é a forma de regularizar a pendência e que tipo de pendência é. Se você estiver errado, tiver cometido algum engano, ainda será possível retificar e corrigir a declaração. Agora, se a Receita Federal identificar o erro primeiro que você e te encaminhar uma notificação ou uma intimação informando que encontrou alguma irregularidade, você não poderá mais regularizar sozinho e retificar a declaração espontaneamente. Então é importante, ao transmitir a declaração, um, dois ou três dias depois, ir no site da Receita, consultar e verificar se há alguma pendência na sua declaração. Este serviço se chama Extrato do Processamento da Declaração do Imposto de Renda. Procure no Extrato do Processamento se há alguma pendência na sua declaração.